Salve, salve galera! Aqui é a Almitrox trazendo mais um vídeo pra vocês direto do YouTube. Hoje eu tô aqui pra trazer um deck de Makoa, que é de um dos poucos personagens que eu tenho uma afinidade grande no jogo. Esse deck aqui que eu costumo usar bastante no competitivo, é um deck que me dá muita mobilidade e muita vida dentro do jogo. Então eu vou aqui passar um pouco pra vocês do que eu uso e vou explicar um pouquinho sobre esse deck pra vocês. Então vamos lá! A primeira carta que eu uso nesse deck é surfar. Aumenta em 10% a distância do casco giratório, que é a habilidade do F do Makoa, que vai contar 10% a partir do ponto que você ativar a habilidade. Ou seja, você vai ativar o F aqui e você vai ter mais 10% de distância lá no final. É uma carta muito boa, caso você esteja correndo de algum campeão ou mesmo indo atrás de um. A segunda carta que eu peguei é Maré Grande. O casco giratório cura em mil se ele atingir um inimigo. Bom, agora você vê o combo que essas duas cartas fazem. Assim que você ativa a sua habilidade do F e for pra cima de um campeão, você vai regenerar mil de vida por causa dessa carta. É por isso que é tão importante colocar ela no nível 4. Ela dá 250 por nível, pode ver. Então é muito bom deixar essa carta no nível máximo, que você vai ganhar muito mais pontos. E assim que você estiver no ponto e tiver a prisão de vida, você aperta F, recupera a vida e continua no ponto por mais um bom tempo até o sup chegar pra te ajudar. Bom, a terceira carta que eu uso é Maré Baixa, que é voltada pra armadura. A carta diz, ao chegar em 40% de vida, a recarga de casco giratório é reduzida em 50%. Ou seja, se você estiver no meio tomando muito dano, muito, muito dano, e sua vida chegar a 40% abaixo disso, A recarga do seu casco giratório vai ser reduzida praticamente pela metade. Quer dizer, vai ser reduzida pela metade, até mais. E você vai poder recuperar esses mil de vida em uma frequência muito alta. Ou seja, seu HP vai estar lá mil e pouco, você vai usar a habilidade, vai pra dois mil e o seu suporte vai chegar pra te curar mais e fazer um sustain muito maior na lane. Na lane não, no mid. Lane. Tô puxando um boga de League of Legends, desculpem. A quarta carta que eu tô usando é Braço Forte. Ela reduz a recarga da âncora pesada. A âncora pesada é a habilidade do Hulk. Quem não sabe o que é Hulk, é quando o Mako joga a âncora e dá um puxão no cara, deixando ele estumado por cerca de um segundo. É muito boa, deixar o nível 4 é uma das melhores opções que você pode fazer, já que a carta tem um cooldown muito alto. A carta não, a habilidade tem um cooldown muito alto. Então a melhor coisa que você faz é deixar essa redução em dois segundos e no máximo a carta, como eu deixei aqui. Então você vai poder dar um puxão várias vezes durante o jogo, acertando o dano que é o principal alvo desse Hulk que a gente geralmente usa. Pra puxar o dano do time e matar ele ou uma pessoa que tá com muito pouco HP. Então eu recomendo vocês deixarem ela no nível 4 que vai reduzir dois segundos dessa habilidade. Bom, a quarta carta que eu uso é Fortaleza. Recebe 5% de redução de dano por dois segundos após atingir o inimigo com a âncora pesada. Ou seja, assim que você atingir um inimigo com essa habilidade, você vai ter uma redução em 5% do dano que você vai receber. Não é muito, mas dependendo dos campeões que você estiver lutando contra, vai ser muito efetivo pra você. Se, por exemplo, um drogo estiver te atacando e você estiver com pouca vida e você vai abrir o seu escudo e ele tá pra te matar, esse 5% pode valer muito a pena pra você. Bom, esse foi um pouco do meu deck que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. É o deck que eu mais uso pra Makoa no competitivo. Eu recomendo vocês usarem ele porque você vai ter um sustain muito grande na lane. Galera, eu vou pedir pra vocês uma coisa. Se inscreve no canal porque o canal é novo e eu tô querendo trazer muita coisa nova pra vocês rodada pro mundo de Paladins e de outros jogos também, mas o foco por enquanto é de Paladins. Então se inscreve aí, deixa o like de vocês, deixa um comentário também. Quem for da comunidade PaladinsBR, que é uma das comunidades que eu mais gosto de estar, dá uma força aí pra gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!